e aí galera tudo bem e agora o que que a gente vai fazer o que que eu ganhei o que que eu ganhei o que que eu ganhei Patrick não sei Bob Esponja será que é legal não sei vou ver eu acho que vou tirar essa merda aqui tá bom tá bom mais um não quero isso não quero vamos fechar agora vamos pegar um servidor vamos jogar tá carregando será que tá tá carregando mas vamos lá vamos ter essa bom vou começar aqui a fazer umas gameplay legal aí pra galera aí o galera tem que gostar o bagulho é o bagulho não é o bagulho é o galera tem que gostar tá ligado o bagulho é assim ó o bagulho é sinistro é louco pra caralho vocês vão gostar demais tá ligado vocês vão gostar demais o bagulho aqui ó pá sinistro bagulho é louco bagulho é louco vocês vão gostar vamos lá o que que a gente vai fazer a gente vai jogar a gente vai jogar e eu acho que a gente vai jogar um pouco também deixa eu ver se eu não esqueci nada a gente vai jogar também então é isso aí a gente vai jogar a galera vai gostar dos gameplay que a gente vai fazer aí os gameplay que você sabe é jogada né quem joga deixa eu falar aqui deixa eu falar aqui com o meu amigo o bobs puxa o bobs puxa vem cá vem cá vem cá que é que é que é que é gabriel fala o que você quer você quer jogar então vamos jogar tá carregando tá carregando mas vamos lá vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos jogar compre 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 botine oi botine compre aí Patrick qual clássico eu escolho eu digo ali pairo eu sou o meu pairo 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 ai dins vai descarte, pode descarte descarte é legal vamos ver vamos ver vamos lá vamos lá Ah! Ah! Vou passar esse carinho! Vou passar! Vou passar! Vou mandar! Ah! Vou! 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 Ah! 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 Ah, o Jogo! Vai girar não, vai girar não! Não morri não, não morri! Não morri não, não morri não! Morri não! Morri não! Mura, não, não, não! Pulo caralho, vou caralho! Ahhhh! A agulha é louco! É isso aí! Eu morri! Isso aí vai ficar, mano! Cala a boca, Felipe! E aí, vamos ver aqui o que é que eu fiz aqui A Uber vai pra cima A Uber vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Ah, já tem um sessão já Vamos botar Vamos lá Vamos voltar Ah, vai de novo Vai de novo Vamos lá, agora Agora eu mato Agora eu mato Quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato Agora eu mato Quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Cadê de camper aqui Cadê de camper aqui Aqui Ah, vamos lá Merda de cima Vamos lá Vamos chegar aqui Vamos chegar aqui no motor Tá louco! O cara tá prematilando o bagulho, mano. Um saco, meu irmão. Tá, isso aí... Ah, foi só pra testar aqui pra ver se vai dar pra fazer um gameplay, mas sei lá. O bagulho aqui é louco, mano. Pode ser que esse primeiro vídeo aí passe, seja uma merda. Mas sei lá, escreve aí. Dá um joinha aí para... Ah, sei lá. Ué, criei mais um pra testar aqui no ar. Ah, vou que é o caralho. Tô falando, porra. Aqui, ó. Dá um joinha aí. Se inscreve. A gente vai ter inspiração aqui com o bagulho. O bagulho flui, tá ligado? Ó, eu digo uma coisa pra vocês. O bagulho vai ficar legal. O bagulho vai ficar louco, ó. Mais louco que essa porra que eu fiz aqui, ó. O bagulho vai ficar legal pra caralho, mano. Cês vão gostar, eu tô falando. Cês vão gostar bastante. Cês vão gostar bastante. Falei aí uns gamers loucos pra caramba. Mas é isso aí mesmo. Valeu. Tchau.